Ele é cantor, compositor, guitarrista e arranjador. Foi fundador da banda Os Lobos e fez muito sucesso na década de 60 e 70. Gravou e acompanhou e teve músicas gravadas por grandes artistas da MPB como Alceu Valença, Ney Mato Grosso, Geraldo Azevedo, Chico Buarque, Emílio Santiago Zezipoce, entre outros. É com certeza um dos músicos mais respeitados da nossa música. E para participar da nossa resenha musical, temos aqui o Lobo Alfa, nosso querido Castro Kundula. Tudo bem, Castro? Tudo bom, está bem, beleza? É um maior prazer, muito obrigado pelo convite. Para a gente jogar um pouco de conversinha fora aqui, né? Contar um pouquinho de mentiras, mentiras sinceras. O prazer é nosso, queridão, você é o queridão. Castro, olha só, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Fala para a gente como foi o começo de tudo, o começo com os lobos. Lá nos primórdios, como é que foi? Começo dos lobos, lá atrás. Eu já tocava violão desde os 10 anos, 11 anos, né? Eu morava no rinque nessa época, ali na pracinha do rinque. Minha mãe tinha uma casa, uma pensão ali, né? Aí Zé Antônio da Cunha e Roberto, eram amigos meus, de lá, ali do bairro, ali do centro, né? E a gente sempre batia violão. Tocava violão, sim, eu tocando e eles batucando. Ninguém tocava nada ali, não, né? Aí, lá para o meado dos anos 60 e tal, quando estouraram os... Isso que eu estou falando não tinha Beatles ainda, não, tá? Aí, quando apareciam os Beatles, né? Em 64, 65 e tal, aquela febre dos conjuntos, né? E tal, a gente começou a se encontrar com mais frequência, eu e o Zé Antônio e o Roberto. E começamos a batucar, Roberto e tal, batucando na mesinha de cabeceira, a gente cantando as músicas dos Beatles. Zé Antônio, dejeitoso, no instantinho, aprendeu logo a tocar violão. Aí, a gente achou que é... Vamos formar uma banda, assim, no modelo dos Beatles, né? Duas guitarras, baixo, bateria. Aí, faltava o batera. Aí, chamamos um... Tinha um amigo da namorada de Roberto, era o Homero Lara, o Homerinho Lara, que era baterista de bossa nova, de jazz e tal. Foi a primeira formação dos lobos. Foi a primeira formação dos lobos. Eu na guitarra, voz, Zé Antônio na guitarra, Roberto no baixo, voz. E o Homero Lara, a bateria. Foi o comecinho de tudo, em 1965. E aí, vocês começaram a fazer baile pela cidade? Começamos a... Nós, praticamente, inauguramos a TV Globo, né? Nós, através de uma atriz, que agora está me escapando o nome dela, que fazia a Dona Gegé na televisão, naqueles humorísticos da época. Ela era daqui de Niterói. Estou esquecendo o nome dela, o nome de guerra, da atriz, né? Mas ela fazia o papel da Dona Gegé. Ela levou a gente para se apresentar na Rede Globo, né? Programa TV Fone. Aí, teve um monte de histórias lá. Começamos, né? Fizemos um teste lá, passamos, aí tocamos lá. Aí começou a pintar convite, bailes aqui. Aqui, o primeiro clube de Niterói que a gente tocou foi o clube... O Centro Pro Melhoramentos do Cubango. Pro Cubango. Pro Cubango. Centro Pro Cubango. Pro Cubango. Foi os primeiros bailes dos Lobos, né? Centro Pro Cubango. Aí, depois, fizemos vários outros, né? Pioneiros. Nós somos pioneiros, regatas. Sempre fazendo bailes. Com esse formato ainda, né? De quarteto, né? Aí, depois, houve umas mudanças. O Zé Antônio saiu, o Homero saiu. Aí entrou o Luizinho, Luiz Sérgio, baterista, né? Morava em São Francisco. E ficou baterista dos Lobos durante 30 anos, né? Depois, gravou com a gente, tudo. E saiu o Zé Antônio, nós chamamos o... Aí, fizemos uma substituição dupla. Entrou o Dalto, que era... Tocava em outra banda. Tocava no Shadows, se não me engano. A gente precisou de um guitarrista. Aí o Helder, que era o nosso faz-tudo. Era técnico de som, empresário. Ah, vou levar um cara lá para tocar com vocês. E tal. Toca legal, canta. Era o Dalto. Eu falei assim, pô, então vou chamar a Cristina. Chamei a Cristina, minha irmã, que cantava legal. Também. E aí, virou um quinteto, né? Aí, fizemos um monte de shows por aí. Tocamos pra caramba. E o Luiz Antônio? Vou chegar lá, né? Aí a gente começou a ouvir Steppenwolf, aquelas bandas com teclado. Tocamos aqui, pô, precisamos ter um teclado. Aí, pô, aí chamamos... Aí tem um tecladista que tocava nos abstratos. Abstratos era a banda de Roger Henry, Pedrinho e tal. Fábio, Fábio Mota. Chamamos Fábio Mota. Pô, precisamos de um cantor, pra ter um cantor, que seja só cantor, que não seja músico. Aí tinha um Antônio que era amigo nosso, que a gente era amigo dos estregas, né? Antônio Quintela, né? Antônio Quintela, é. Antônio Boi. Que lhe voa dizer não. Aí virou um septeto, né? Foi onde a gente foi fazer um teste no Rio, na gravadora independente do Ed Lincoln, Tecladista Ed Lincoln. Precisamos do teste, aí passamos no teste, gravamos um compacto. Fanny, que foi um sucesso. Que é um Charles Stondedalto e o Claudio Rabelo, parceiro dele. E do outro lado, Cabine Classe A. Sendo que o Cabine Classe A era o lado A, e o Fanny era o lado B. Quando o pessoal da rádio ouviu... Ah, nós estamos divulgando isso aqui. Eles ouviram o Cabine Classe A. Ah, legal, bacana e tal. Era uma onda assim, meio pop, meio rock, meio mutantes, meio aquela onda. Então, uma coisa mais progressiva. Quando eles viraram o lado, viram o Fanny, que era um Charles Stondedalto. Um Charles Stondedalto. Então, mongole, limpa os olhos do alto e matragada. Fanny, eu tenho... Luizinho tocando na perna, assim. A gente, o violão, um negócio bem acústico mesmo. Pô, é isso que vai... Estourou. Estourou. Em todas as rádios, estourou no Brasil inteiro. Fizemos os melhores programas da Globo. Aí fizemos só um livro de exportação. Aí veio uma sequência, né? Gravamos um outro compacto com Cristina. Veja o sol, é seu sorriso. É, um outro compacto. Depois passamos por aí, para mostrar, ó. O Miragem, né? Passamos, mudamos de gravadora, né? Saímos da gravadora do Dead Link, fomos para a Top Tape. Zezinho Rosenblitz. Aí gravamos um LP, né? Um vinilzão com 10 faixas, 11 faixas, não me lembro direito. E continuaram os sucessos acontecendo, né? Pô, Avenida Central, Santa Tereza, o Homem de Neandertal. Aí a coisa... Começou, a gente lançou. Os outros viraram... Era o grande banda da cidade. Era a grande banda da cidade. Terói já fazendo muitos shows pelo Rio, né? Fazendo shows com outras bandas de Analfa, Analfabetos, The Bubbles. E os programas da Globo, né? Programas de rádio, programas de televisão. Maravilha. E a história com o Raul Seixas? Então, isso que estou falando é o comecinho dos anos 70, né? 71 e tal. Em 72 tinha um empresário nosso, Carlinhos Garcês. Nem sei se ele está vivo ainda. O Carlinhos Garcês, ele... Nós já tínhamos ido para... Nós já tínhamos assinado o contrato e nós já estávamos indo... Ou estávamos indo, saindo da Top Tape e indo para Som Livre. E então rolou o Festival da Canção, em 72. E ele conseguiu uma música para a gente defender lá. Porque o autor dessa música tinha colocado duas músicas e emplacado as duas. Mas ele só podia defender uma. Quem era esse cara? O tal de Raul Seixas, né? Ele cantou Let Me Sing, Let Me Sing, no festival. E ficou Eu Sou Eu, Nicureu, Diabo. A outra música dele ficou para os Lobos. Aí ele esteve aqui. Fui buscar ele aqui na Praça 15, Fusquinha de Papai. Fui lá para ele na Praça 15, levei ele lá na nossa casa de ensaio, ali na... E, cara, aí na Rua Lemos Cunha, né? Onde nós tínhamos... Eu morava lá e tínhamos um estúdiozinho improvisado no fundo. Aí o Raul foi lá, ouviu. Pô, gostou pra caramba. E aí vocês gravaram, vocês participaram do festival? Aí, exatamente, participamos do festival, classificamos a música em sexto. E gravamos na Som Livre, né? Gravamos na Som Livre o disco do festival, né? O disco do festival. Era FIC, Festival Internacional da Canção? FIC, Festival, sétimo Festival Internacional da Canção. Sétimo FIC. Então, no disco a gente gravou. Porque o Raul era da... Se não me engano, era da CBS. Ele não podia gravar, não tinha esse negócio. Ele não podia gravar na Estação Livre. Então, nós gravamos o Let Me Sing. Os Lobos fizeram o Let Me Sing. Os Lobos, no disco oficial do festival. E o Eu Sou Eu, Nicaria e o Diabo. Isso. Gravamos o Let Me Sing, gravamos o Eu Sou Eu, Nicaria e o Diabo. E nós gravamos uma outra música lá, O Pente. O Pente, que era de um grupo que não classificou, mas a música entrou, a gente gravou. E o Antônio Quintela gravou com a gente. Já, detalhe, o Antônio Quintela, nessa época, ele tinha saído da banda para defender uma música no festival aqui da Canção, Festival do Estado do Rio. Aí classificou uma música. Uma música chiquinha de ar. Eu estava até falando com o Luiz Antônio Mello. A gente estava concordando com isso. Que o Antônio Quintela foi um dos maiores cantores do Brasil. Que eu já ganhei. É, era a voz, né? A voz do cantor. The Voice, né? Espectacular. E ele, nessa época do festival, ele tinha saído da banda para defender essa música do festival e classificou aqui no Estado do Rio, o festival do Caio Martins. E quem ganhava aqui, ele ganhou aqui, ia lá para o Internacional. Então, ele falou, pô, Cassio, não posso cantar no Slob. Aí o que nós fizemos? Chamamos o Dauto de volta. O Dauto tinha saído, jogou de medicina e tal. E voltou? Voltou para cantar o Nicurê e o Diabo. E gravou, né? Com a gente também, né? Com o Dauto cantando. Com o Dauto cantando Let Me Sing. Era para ser o Antônio, né? Que maravilha. Estou pegando aqui, olha só. Fala um pouco sobre esse LP aqui, o Mirage, dos anos psicodéricos. E foi o tema do filme. Tem uma música aqui, Mirage, né? Que foi tema do filme em 1972, da... Ana Maria Baiana. Ana Maria Baiana. Zé Oemílio Rondô. Esse disco aqui é fantástico. É uma relíquia. Esse disco foi gravado em 70, 71. No comecinho da década de 70. Foi gravado... Quem que está aí tocando? Está Luizinho, baterista. Luiz Sérgio Pacheco, batera. Cristina, Tucunduva. Antônio Quintela. Fred Vasconcelos. Roberto Gomes. E eu. Estou ali fumando... Seu Lobo, O Homem de Neandertal, que até o Neymato Grosso gravou. Neymato Grosso depois gravou. Avenida Central. Avenida Central. Mirage, Santa Tereza. Mirage. Vamos falar sobre essa música aqui. Foi tema desse filme. Eu vi... Está na Netflix esse filme, em 1972. Netflix, é o... Maior barato, cara. É uma história... Espetáculo. Da ditadura, né? Em plena ditadura. Da ditadura. E o Mirage acabou virando o tema do... Casal, né? Do casal protagonista do filme, né? A polícia baixando o pau, os dois fugindo, assim. Baixando o pau, e estarão fugindo da polícia. Eles se escondem, né? Ficam com medo ali. Estudante, né? Ela é uma menina meio hippezinha. Exatamente. E começa a tocar o tema. É muito legal. É, mas a música, a origem da música, a gente fez Eu, Antônio e... Quem são os autores aí, Paulo? Está vindo? Vem aí. Eu, Antônio e Fred, eu acho. Se não me engano. A gente resolveu fazer uma música no molde, a sonoridade dos birds. To everything. É, Antônio, Placácio e Fred, vocês três. Aquele esquema dos birds. Três vozes, três vocais. E aquele... Aquele ritmo dos birds, né? Califórnia, né? Aquela onda ali. Convidamos o Liste Ayala, que era ex... Liste Ayala. Liste Ayala. Era vocalista e guitarrista do Estregas, né? Onde Antônio tocava. Para ele fazer esse vocal, compor o vocal. Muito legal. Então, agora eu vou vocal Cristiano, Antônio e Fred. Um tema psicodélico, de viagem do Nirvana. Antônio sempre foi budista, né? Zen budista, né? E tal, aquelas ideias, né? De orientais. Existiam vocês, eram na mesma onda dos mutantes, era aquela coisa meio psicodélica. Era irmão do mutante, meio influenciado por George Harrison. Ele foi amigo do George lá, quando ele morou nos Estados Unidos. Eles eram da mesma religião, zen budista. Então, o Antônio veio com essas ideias, né? Então, vamos botar no Nirvana, viço a imagem, uma viagem. Vou para o Nirvana. A gente fez essa música com esse clima, assim, meio viajante, né? Meio religioso, oriental. E o som ficou demais, né? Ficou bacana. Liste, Cristiano e Antônio cantando. Ficou um vocal perfeito, né? Muito, muito bom. Nova Prima. Muito legal. Carlos, é verdade que a primeira aparição da banda Roupa Nova foi com a sua música, No Colo Del Rey? Foi. O grupo Roupa Nova foi lançado com uma música de minha autoria, João Luiz, saudoso João Luiz Magalhães, meu colega de faculdade de comunicação, publicitário. A gente tinha essa música e escrevemos ela no festival MPB Shell 80, do ano de 1980. Mas era um festival de intérpretes, né? Não era de compositores. Então, tinha já um intérprete meio que selecionado lá. Eles gostaram desse grupo que eram os funks, né? Eles foram selecionados para... Eles já faziam parte lá do meio da patota da Globo e tal. E foram selecionados para cantar. Gostaram dessa música minha, né? Que eu tinha escrito lá. E fizeram um arranjo. Ficou sensacional. Pô, os caras são ótimos, né? Eu vi um vídeo... E eles lançaram nesse festival, pô. É o Boni falando, né? Não tem um vídeo que o Boni fala? É o Boni que fala? É o produtor deles. No DVD, 30 anos do Roupa Nova. Como era o produtor do Roupa Nova na época? Está me escapando o nome, né? Ele cita, né? Ele fala do meu nome. Ah, o Cássio Tocunduva lá de Niterói e tal. Botou essa música no festival. Foi a primeira aparição do Roupa Nova. Foi nesse festival da canção. E o Jorge Amado, o escritor Jorge Amado, né? Na hora, eles perguntavam lá qual a música que você mais gostou do festival, que você ouviu aí. Falei assim, a música que eu mais gostei foi o Collor Del Rey. Porque a música fala da ditadura, de você ficar escravo, isso aqui, do rei. O Del Rey era uma corruptela, né? Era um disfarce, né? Para a gente falar da... É, esse vídeo tem até na internet. Se buscava, você acha. Da ditadura. A primeira aparição do Roupa Nova cantando a sua música. E eles cantam e gravaram muito bem. E fizeram um monte de show por aí, tocando a sua música na época, né? Maravilha. Muito legal. Cássio, certa vez perguntaram ao guitarrista dos Stones, o Kate Richard, se ele ainda tinha problema com as drogas. Aí ele respondeu, eu nunca tive problema com as drogas, eu tive problema com a polícia. Certo, né? Não é? Droga não era problema, era um barato. Cássio, eu sei que você nunca teve problema com as drogas, mas com a polícia? Pô, tá vendo, você pode... Conta como foi aquele show que era o homem dos anos 80. Tá vendo, pode falar melhor do que eu, né? Porque o Savinho salvou a gente lá, né? Não vou falar não, você que vai falar. A gente estava fazendo um show. Não precisa dar nome aos boi, não. Aliás, tem um que tem apelido de boi, mas não vou falar. A gente estava voltando, eu estava... Tinha feito um show em Macaé, né? Com o Antônio Quintela. Era o pessoal do Cria, né? Se não me engano. A gente estava fazendo um show com a galera, Ednei. Não sei se o Kika... Kika. O Kika também estava, né? Kika Lote. A gente estava fazendo um show em Macaé e viemos tocar na casa de um amigo nosso, que tinha uma casa noturna em Araruama. Um amigo nosso aqui, né? Isso aí, eu tinha um bar lá, né? Exatamente. Aí, no caminho, na volta, a Antônio veio fumando, baseado no carro e tal. Tudo bem. Isso é dos anos 80, né, gente? É, dos anos 80, é isso. Aí veio fumando e tal. Dendo uns tragui também, que eu não sou santo também, né? E tal. Aí, lá pela estrada, a gente entrou numa... A gente estava indo para o hotel, se não me engano. Entramos numa estrada. Era conta de vida, eu dei de cara, rapaz, com a polícia, né? Para, encostou. É, Antônio, em vez de chegar, engolir aquela... Não, botou dentro do cinzeiro do carro. O meu carro, né? Eu estava dirigindo. Eu tinha um Uno na época. Botou no cinzeiro do carro. Aí não deu outra, né, bicho? Os caras começaram a ver. O que é isso aqui? Isso aqui é um baseado, né? Isso aqui é um... E tal. Pô, mas... É, a gente fuma, a gente é... A gente é viciado, a gente... O usuário, né? Ah, vamos prender. Tu vai ter uma delegacia. Falei, pô, que delegacia, pô. Vamos prender. Aí, Antônio, apavorado, liga para Tavinho. O cara me liga. Ele me liga, o Antônio Quintela. Eu estava na minha casa lá ali. Tavinho. Ele, ô, meu irmão, tudo bem? Já chegaram? Meu irmão, você não sabe que... Estamos presos. Estamos presos. Eu falei, como assim, está preso? Estamos presos, cara. A Guilmar vai me matar, a mulher dele. Eu falei, mas espera aí, bicho. Me tira daqui. Eu falei, caraca, é agora? Tinha no meio da estrada, parado lá, e está com a polícia. Fui lá, lá na delegacia, porque eu conhecia lá o pessoal, né? Eu falei, gente, pô, o que que houve? Calma. Expliquei que era tudo artista, não sei o quê. Foi aquela confusão para tirar. Você foi um sufoco da nossa. Chamei o Marquinho, né? Que é o meu sócio. O seu sócio lá, que era meio vereador mesmo. É. Ele conhecia a turma lá. Ah, tá bom, liberou. Não, valeu, o cara deu uma dura lá e liberou. Aí foi todo mundo lá para o bar. Eu falei, pô, cara, que isso? Aí fomos tocar de noite, né? Para tocar de noite. Aí eu fui para casa tomar banho, e eles foram lá para terminar de passar o som. Rapaz, um pouco antes de começar o show, toca o telefone de novo. Aí eu atendo o Antônio de novo. Ah, Vinho, o que que houve? Estamos presos de novo. Estamos presos de novo. Falei, mas como assim, bicho? O que que é isso? Você tinha passado o som? Estamos presos de novo. Os mesmos caras pegaram a gente de novo. Falei, ah, pô. Os mesmos caras pegaram a gente duas vezes no mesmo dia. A gente tinha acabado de passar o som, aí tinha um mato assim do lado. Aí, pô, Cassio, vamos lá fumar um zinho lá. Falei, como é que pode isso? Ah, vamos. Aí fomos lá. Bicho. Tive que ir lá para delegar assim de novo. Do mesmo cara? Do meio do mato, assim, chegou o mesmo policial. Bonito, né, maestro? Bonito, maestro. Bonito, maestro. Falei, pô, não. Que loucura. Aí, pô, fomos lá de novo. Só que essa vez foi mais complicado, né? Deixa eu pegar aqui, meu. Foi mais complicado. Caiu até o boné. Caiu até o boné. Seu boné. Foi mais difícil tirar, porque os caras já queriam um negócio. Como é que vai tirar? Tira, não tira, tira, não tira, tira, não tira. Aí os caras ficaram até o final esperando a gente terminar para receber. E tive que dar o cachê de você, né, Bruno? O cachê. O cachê nosso foi tudo piscana lá, pô. Ficou o cachê. Liberaram o couro para o show, cara. Show lotado lá. E fizeram o show. Tá bom, fazendo o show. Mas a polícia foi. Os caras pararam na porta para ficar esperando. Os caras pararam na porta esperando terminar o show. Os caras vão dançar de novo. Os caras queriam o dinheiro, mas o dinheiro só entrava no final, né? Tradicionalmente, né? Coisa maluca. Coisa de doido, né, rapaz? De cada história, né? É a primeira vez que a gente está contando isso aqui, mas eu acho que... Eu não resisti, desculpa. É, foi inesquecível isso, né? Duas vezes, pô, vou te contar. Duas vezes no mesmo dia. Ai, meu Deus do céu. Caras, olha, vamos falar um pouquinho sobre esse disco número um aqui da Niterói. Opa, vamos ver. Os Lobos, um disco maravilhoso, uma relíquia, né? Foi o primeiro da Niterói Disco. Foi, exatamente. Travamos quase 200 artistas aqui. Esse aqui foi o primeiro, o número um. Conta um pouquinho sobre esse disco aqui. Tá? É, a Niterói estava... A Niterói, bom, a Niterói Disco, e há um monte de controvérsias. Como é que nasceu a Niterói Disco, né? Mas uma das conversas que tem a respeito do nascimento da Niterói foi um papo da Cristina, minha irmã, com o Jorge, que elas vieram muito amigos e tal. E a Cristina, pô, Jorge, por que você não faz um selo aqui da cidade e tal, para dar oportunidade para os músicos da cidade e tal? E o Jorge, segundo ela, diz a lenda que o Jorge comprou a ideia. De montar uma gravadora e tal, tal, tal. Beleza. Sabendo que ela era dos Lobos e tal, e como eram amigos, e a banda era a banda que tinha tido um sucesso, né? Enfim, de execução. Havia tudo a ver, né? Nas rádios, televisão e tal. E ele achou bem que a banda que ia inaugurar o selo seria justamente Os Lobos. Fantástico. Aí, o que a gente fez, né? Inclusive, é assim, é... Tem um monte de gente envolvida aí. Tem o... Menino da Rua, Fábula. Na verdade, é um... Antigamente, seria um compacto duplo, né? Mas foi em formato de LPs, duas músicas de cada lado. Com cinco... Exatamente. Ainda teve uma polêmica aí, que uma música dos Beatles, né? Drive My Car, que o Claudio Rabello fez uma versão, mas a gravadora dos... Bloqueou, né? Bloqueou, não liberou. Aí já estava gravado a música, e teve que ser raspado na última hora do... Da capa e do disco, né? Tem aqui em Itacoatiara, que nós... Eu tive até a honra de... Que o Cássio me convidou para fazer Os 50 Anos dos Lobos. Eu participei também com você. 50 Anos dos Lobos. Fizemos vários shows aí. A nossa querida Denise Pinoa, né? A Denise também, né? Fizemos vocal, lembra de... Eu tocando a viola de 10, uma viola caipira e a Denise. Lembra disso? Muito bonito. Cantando Itacoatiara. Foi um barato. E nós gravamos, né? Também num disco, né? Nós gravamos depois... Você tem aí, não? Não tem, né? Eu não estou com ele aqui. Se tivesse falado... O comemorativo dos 50 anos. Até com a camiseta aí, né? Essa camiseta aqui, ó. 50 Anos dos Lobos, ó. Dos Lobos. Nós gravamos um EP, né? Um EP. E o Dauto participou, né? Cantando Itacoatiara. E o Dauto participou. E eu fiz uma versão... Perdão. E eu fiz uma versão em inglês, né? Itacoatiara, Dreaming, Brings Back to Me. Muito legal. Que o Dauto gravou também. Ficou bacana, né? Mas esse disco, esse primeiro, né? Foi um disco feito... O Dauto fez a produção musical. G. Brandão fez a... O Geraldinho... O Geraldinho Brandão. Fez ele e o Ezio, né? Fizeram a produção executiva. E foi um disco bem bacana. Foi um marco na Estrada. Foi um marco, né? Na Niterói. É o primeiro... Número 1, os Lobos. Muito orgulho, muita honra de ter inaugurado, né? Legal. Esse projeto aí que a gente deseja... Que vá longe, vida longa, né? Amém. Cássio, você é um grande guitarrista e compositor. Muito obrigado. Mas resolveu assumir o papel de cantor. Crúnia, hein? Mandou ver o The Voice Mais, da TV Globo, do ano passado. Agora é o pacote completo, né? Canta, toca, compõe, faz arranjo. Ou seja, joga nas onze, né? Bom, quais são os seus projetos atuais e futuros? O que está rolando aí? É, eu... Com o The Voice Mais, do ano passado, eu me livrei de um... Que eu achava que eu não cantava, que eu não era um cantor. Eu sempre fui um músico, né? Um guitarrista que cantava, né? Aí, de repente, com o The Voice Mais, eu caí em mim que eu... De repente, eu era um cantor também, né? Eu sou um cantor, né? Também. Eu não dependo... Eu não sou apenas um músico. Eu canto, independente, sem precisar tocar. Isso foi um negócio bacana que o The Voice Mais me sacramentou. Quando as cadeiras viraram lá e tal, todo mundo, pô, achando que... Pô, estamos uma voz aqui. É o cantor, né? Não é o guitarrista, é o cantor. Não é o guitarrista ali. Eu era o cantor mesmo. E muita gente, pô, o cantor, muita gente, pô, que eu nunca tinha visto mais gordo, me parou pela rua o ano todo, o ano passado. Até hoje, às vezes, eu digo, você não é aquele cara do The Voice Mais? Eu falei, é, pô, você canta legal, pô, e tal, o que você está fazendo? Pessoas perguntando. Então, o The Voice Mais deu esse impulso de fazer alguma coisa. O que eu fiz? Fiz lives o ano passado, né? Plena pandemia. Fiz até na casa do Gebrandão. Fizemos várias lives. Eu só de cantor. Claro, né? Tocando violão, né? Me acompanhando. Mas já cantando músicas de cantor, né? I can't stop loving you. It's just less to say. Eu tinha vergonha de soltar a voz. Depois do The Voice Mais, eu passei a ficar mais assanhado, né? Agora só dá, tô com dúvida. Fiquei assanhado, aí e tal, né? Aí e tal, resolvemos fazer um monte de lives que eu cantei. Tive uma audiência muito boa. As pessoas curtiram muito as minhas lives. Tá lá no YouTube, lá no meu canal. Quem quiser YouTube, Cássio Tucundova, tá lá. Registro das lives e tudo. Tem um monte de músicas minhas lá, cantando, né? Gravei um monte de coisa cantando e as pessoas curtiram muito. E os projetos... A gente montou Os Bonitos, né? Os Bonitos, que é uma banda que toca músicas dos anos 60 em português, né? Somente músicas em português, do qual você faz parte também, né? Te arrebanhei para mais esse projeto, né, Tavinho? Tô sempre chamando Tavinho para fazer um projeto, fazer outro e tal. E tá rolando na internet lá, no Instagram, por exemplo. Tem lá Os Bonitos Banda, né? Aí tem lá gente cantando, aparece eu cantando. As pessoas elogiaram bastante. Teve 800 visualizações. É bem diferente, né, Os Bonitos, né? É uma pegada... Não é Jovem Guarda, né? Passa pela Jovem Guarda, mas tem aquela... Passa pela Jovem Guarda. Daquele clima. Jovem Guarda é um nome genérico, né, Dudu? É pelo programa, né? É um genérico da coisa. Tem a coisa da Jovem Guarda, mas é a MPB da época. É o rock pop brasileiro dos anos 60 e 70, né? Isso, isso. Então, quer dizer, tô envolvido com isso. Fiz as lives e tal. Estou com a intenção de fazer um disco de cantor, cantando músicas e tal. Estou elaborando esse projeto aí para fazer, vendo como é que a gente faz, ver se a gente faz um crowdfunding aí, uma vaquinha virtual para viabilizar, né? Sim. Para viabilizar o projeto. Firmar mesmo o cantor Castro Kundu, né? Castro Kundu, é. Maravilha. Beleza, Castro. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui a presença do meu querido amigo Castro Kundu, uma máquina de fazer música e poesia. Castro Kundu. Muito obrigado e desejo que assim continue. Estou cheio de gás para sair tocando. Estou com 7.1, vou fazer 7.2 agora. Turbinadão, Fizão, tocando todo dia. E vamos que vamos, né? Bola para frente. Espero que bola para frente e o que vier a gente está na área. Se derrubar é pena. Obrigado, querido. Tamo junto. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Valeu.